As negociações não deram certo com o Bellator justamente porque não rolou a luta contra o Fedra porque eles queriam que fosse a primeira luta do contrato entrasse no Bellator e já tinha que lutar com o Fedra, eu adorei a ideia mas eu não sei até que ponto o Fedra não quis, eu não sei se não rolou a negociação se foi a parte financeira, não tem como te dizer mas se fosse acontecer uma luta no futuro, lá pra frente, claro que eu acho muito difícil faria praticamente igual, não igual mas levaria pro chão quando pudesse mas também eu tô muito mais confiante em pé que quando eu lutei contra o Fedra então acho que a diferença é nítida na minha parte em pé agora que quando eu lutei contra ele então eu lutaria em pé sim pra não saber que eu ia botar ele pra baixo rápido tentar enganar ele pra poder levar a luta pro chão